A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não quero mais essa professora É muito chato Vamos resolver esse problema Ai, perdão O que foi isso? Maluma, vou reclamar de você na minha sala Eu não quero mais reclamações É ela que é muito chata Ela é muito mojosa Vamos resolver esse problema depois Você viu o rosto dela? Isso aí é de deboche Não é deboche Você não sabe ver direito? Seu olho está meio embaçado, eu acho Ela vai falar assim Ela está fazendo tudo só para você me expulsar daqui Se ela me expulguir, se você me expulsar daqui Eu vou fazer dela, eu vou me vingar Depois eu vou vingar Parece que tem um rato Vamos vender um rato Você não deve saber nem o chato Isso, que nós vamos Depois vocês vão na minha sala Vamos ver se é um papo que vocês Não vou Agora eu vou ser Por aí, então Pode, duas Pode ser Só quero ver Pode ser só Agora é você Eu quero sair Quem entra na escola não sabe Ah, volte aqui Você vai querer fazer o golpe de que No campeonato de Tem vários golpes Golpe da vez É mais difícil Treina com aquela professora de mentijão Sai daqui Manda Chispo Não precisa se dançar As alunas de maldito Não precisa se dançar 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 A CIDADE NO BRASIL